Após quatro meses de baixa concentração do coronavírus no esgoto de Goiânia, a carga viral voltou a subir no fim do ano passado e tem atingido altos índices. Esse monitoramento é realizado semanalmente por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás desde maio do ano passado e mostra o avanço das contaminações na capital. No AdufG Saúde desta semana, a professora da UFG e coordenadora do projeto, Gabriela Duarte, fala sobre os resultados encontrados nas últimas semanas e como eles podem contribuir para o enfrentamento à pandemia. Confira! Nas últimas semanas que a gente fez esse rastreamento do vírus no esgoto, nessas primeiras semanas de janeiro, a gente observou um aumento significativo da carga viral do Sars-CoV-2 no esgoto aqui da cidade de Goiânia. Então, a partir especialmente da segunda semana, o aumento já foi significativo. Todas as pessoas contaminadas, elas excretam fluidos biológicos que vão parar no esgoto. Lavam a mão, tomam banho, fezes, tudo isso vai parar no esgoto. Então, todas as pessoas contaminadas contribuem com uma parcela dos fragmentos do vírus no esgoto. Então, mesmo aquelas pessoas que estão assintomáticas e não testam, aquelas pessoas que mesmo com sintomas, às vezes, não têm acesso a testes. A gente sabe que no país a gente não tem testes suficientes para atender toda a população. Então, mesmo essas pessoas que não estão testando, o RNA do vírus vai parar na rede de esgoto. E a gente consegue, então, através desse monitoramento do esgoto, a gente consegue ter um panorama de como está a contaminação em termos da população como um todo, independente das testagens individuais. Com o começo da Ômicron, a gente observou mesmo que ela é uma variante mais contagiosa. Junto com a Ômicron, as reuniões de final de ano, esses casos clínicos inevitavelmente aumentaram muito. Então, os dados clínicos aumentando, isso reflete no esgoto. Infelizmente, a gente observou e aí no esgoto a gente consegue até perceber antes, porque ali na semana do Natal a gente já observou um aumento da carga viral no esgoto. Mesmo que ainda os dados clínicos não estavam mostrando esse aumento na semana do Natal. O monitoramento do esgoto é justamente com esse objetivo, de conseguir prever esses momentos de alta. E a gente conseguiu prever, mesmo ainda os dados clínicos estavam baixos, no esgoto eles já estavam aumentando. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê, então, qual foi a variação da carga viral no esgoto da cidade de Goiânia de maio até agora janeiro, a terceira semana. Então, a gente observa que ali em maio a gente estava com altas cargas virais, mas que isso foi aliviando a partir de agosto, setembro, outubro, novembro. Algumas semanas a gente nem detectou e aí a gente teve semanas que a gente nem detectou, mas aí depois, na primeira semana de dezembro. Aí, quando veio semana do Natal, a gente já observa um crescimento significativo. E aí, depois, na segunda semana de janeiro, a gente observa outro aumento significativo, chegando a níveis aqui que a gente estava em agosto. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que a gente criou uma escala que, acima de 10 milhões de cópias de RNA do vírus por litro de esgoto, a gente considerava alta. E a gente vê aqui, então, que a gente tinha ficado várias semanas, setembro, outubro, novembro. Até o começo de dezembro, a gente ficou na concentração média. E a partir da segunda semana de janeiro, então, a gente volta para altas concentrações do vírus. Voltando aos níveis altos anteriores que a gente tinha em agosto aqui, né, maio, junho, a gente estava também com altas concentrações e a gente volta na segunda semana de janeiro. Toda semana a gente faz análise desse esgoto, que é coletado lá na ET, doutor Helio Seixo de Brito. O pessoal da Saneag faz essa coleta. A gente traz para o laboratório e faz essa análise semanalmente. E aí a gente produz boletins epidemiológicos, toda semana. Esses boletins epidemiológicos são publicados na página do MCTI. Isso é público. Qualquer pessoa pode ir lá, acessar. Então, esses dados ajudam a população a se orientar em que momento da pandemia a gente está, né, porque a gente passou por momentos mais flexíveis da pandemia. Outubro, principalmente, outubro, novembro. Os dados mostravam, né, uma concentração bem baixa do RNA do vírus. Algumas semanas a gente nem detectou, porque como o esgoto é uma amostra muito diluída, a concentração estava tão baixa que o teste não pegava. Estava abaixo do limite de detecção do teste. Então, a gente teve esses momentos de mais flexibilidade. E aí, agora a gente já observa que a gente está em momentos de alerta. Então, esses boletins epidemiológicos servem para a população se orientar, né, em que momento da pandemia a gente está. Serve também para os agentes de saúde, né, saúde pública. Então, a gente, além de produzir os boletins epidemiológicos, a gente fez um alerta, né, uma nota de alerta para a Secretaria Municipal de Saúde, informando esses dados. Assim que a gente observou esse aumento, a gente fez uma nota de alerta para a Secretaria Municipal de Saúde, que é esse o objetivo mesmo de fazer esse rastreamento. Ajudar os órgãos públicos a planejar suas estratégias, né, de saúde pública. Gostaríamos já de ter saído dessa pandemia, mas, infelizmente, esse não é o cenário atual. Então, a gente continua fazendo semanalmente, né, e até que a gente consiga observar momentos também de baixa, né, na hora que também aliviar, a gente também divulga sempre para a população. E aí, até que a gente consiga sair dessa pandemia. Então, esse projeto, ele tem financiamento, né, porque senão a gente não consegue fazer, porque são análises caras também, mas a gente ainda tem financiamento. Então, a gente ainda vai continuar por mais um tempo fazendo análise semanal, produzindo os boletins e divulgando esses dados. E aí, até que a gente consiga sair dessa pandemia.